rapaziada, vou gravar outro, vou gravar outro, porque esse ficou meio ruim vou gravar outro, vou gravar outro ai, ai, me ajuda aqui doutor, eu vou deitar ódio ficou meio ruim ai rapaziada, ainda tamo em live rapaziada aqui ó, geral seguindo daquele jeitão ei menina oi, fala menina lembra de alguma coisa? não, lembro de nada tá sentindo alguma coisa? ódio ficou ruimzão tô sentindo uma dona cabelos se derremede aqui, tá? quando você se sentir melhor, levanta fica 400, tá? meu pix é 37,2 só postando stories aqui que a live ainda tá rolando, rapaziada quatro pix, menina ah, eu cancelei meu tratamento, véi me ajuda aqui de novo oxe risada de véi, de quem fuma um derbizinho o dia todo não fumo não não fumo um derbizinho não parece minha avó rindo né? é 37,2 qual é teu nome? malu o codorna, a Itália tá deitada aqui, ó a vozinha dela sai, pô qual é teu pix, menina? é 30, 72 quanto fica, princesa? 400 tá de 30, 72 gostei da tua voz mano, o BK mandou 30 reais me mostra seu fuzil é tua mulher, rapá? ih cancelei de novo, mas tá suave já tô mais da metade tá de boa é a Milena? Milena! isso tá diferente como é que você tá me reconhecendo? você lembra que eu nem disse que sou eu ué? essa voz aí ah, voz, né? ah não, não não vou nem falar rapaz pois é quanta tua pix, doutora? te falar peguei um número novo aqui certo? e o que que pega? nesse número novo aqui que eu vinculei a minha pessoa minha nova personalidade Milena! o cara já tinha seu número salvo, hein Milena? você tá bem da assanhadinha para todo mundo, né? não posso ter amigo opa, peraí alô caralho, Fimozinha tu como queria atender essa porra Fimozinha que eu ia, filha da porra ô, menor seguinte, vou atrasar tive um conflito aqui, entendeu? um atrito quero saber não, irmão quero que você venha na minha localização, filho eu tenho o dia todo não senão vou atrás de ti e vou te matar já sabe, né? quanto tempo tu espera? quanto tempo tu espera? nem 5 minutos 5 minutos eu tô chegando aí não vou esperar 5 minutos não, irmão se não chegar aqui em 2 minutos já sabe, né? deu ruim, deu ruim, deu ruim tá bom, tá bom vem cá, é a Itália mesmo? é, pô ui fuja olha a voz dela vem cá, Milena vem cá deixa eu falar com ti sai fora vem cá, deixa eu falar com ti ó, o bagulho é o seguinte, Milena qual é a cena aí? tu tá namorando até os irmãos ainda? como é que é? ó, você fica com esse papo aí não, viu? tu voltou para a cidade depois de fazer as coisas feias você sabe que eu não fiz nada feio te liberaram deveria ter ficado banida ela foi de PJE? ela foi porque fez umas paradas muito feias não fiz nada que forjar nada não tá namorando com que parente agora, tu? não tá mais namorando não? sai, foda coisa feia dessa eu não quero mais não tá, demorou vou meter macha mais tarde nós conversa 157157 tá salvo com a mãe bicho bicho morreu? então, agora eu tô com o número novo dele opa, bom é pra não acabar os números de telefone na cidade, entendeu? quando a pessoa morre, passa pra outra, entendeu? certo? exatamente demorou? vamos meter, tá namorando tu? solteira, casada? não não limusine tá esperando logo não eu vou meter macha nem se ilude comigo não, fechou? fechou? é isso, é isso tô difícil agora eu bora e jáah isso by dois eu vou meter no eu vou meter no